Elana Reprodução, TV Globo, o pardão triplo desta terça-feira, 26, bateu recorde mundial de votação e Elana 51,09%, foi a nona eliminada do reality, estavam na Berlinda, além de Elana, Carolina e Paula. A Baiana recebeu 45,06% dos votos e a Mineira apenas 3,85%, a Piauiense havia sido indicada pelo líder Alain. Paula foi escolhida por Rodrigo, que havia pegado a consequência na última prova do líder e tinha o direito de selecionar um participante para a Berlinda. E Carol Peixinho foi a mais votada pela casa, este foi o décimo pardão do Big Brother Brasil 19 e ultrapassou a casa dos 202 milhões de votos. É o recorde mundial em todos os realities. Nunca ninguém votou tanto em um reality no planeta Terra, afirmou Tiago Leifert, antes de anunciar a eliminação de Elana. O recorde bateu os mais de 155 milhões de votos, que fez de Marcelo Dourado milionário na edição de 2010. Também foi superior ao embate entre Emily, Eda e Vivian no BBB 17, por caras digital atualizado hoje, às 9 horas e 1 minuto, 316.290, 27 de março de 2019, 17 horas 20 minutos e 42 segundos mais conteúdo sobre Elana Carolina Paula Alain Rodrigo Tiago Leifert Big Brother Brasil.